Fala galera do canal Indomáveis, como é que vocês estão? Tudo jóia? Galera, geralmente eu não gosto de começar pelo meio da trança como eu vou começar esse vídeo aqui. Eu já espero que vocês curtam logo no começo. E por que eu não gosto? Porque às vezes a pessoa não consegue pegar a trança dessa forma. Ela consegue pegar mais, aprender melhor quando você começa do início. Só que como essa trança aqui é uma trança muito bonita, que fica um resultado bacana, como vocês podem ver. É uma trança fácil, que ela é só alternada de um lado para o outro. Então eu resolvi fazer o resultado para vocês verem certinho como é que ela fica. E ensinar para vocês aqui pelo meio, certo? Então vamos lá. Ela é o seguinte. Ela é 16 tentos. Você vai separar 7 tentos para um lado e 9 para o outro. Feito isso, você vai fazer o seguinte. Como eu terminei a parte que eu estava fazendo pela esquerda, então aqui eu vou começar pela esquerda. Você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o primeiro, sempre dividindo certinho os tentos assim, bem encaixadinho. Pega o primeiro tento. No caso aqui, passa por debaixo de 4 e por cima de 4. Feito isso, você aperta. Aí, do mesmo lado ainda, você passa por cima de 4 e por baixo de 3. Certo? Agora vocês viram que aqui ficou 7 tentos e aqui ficou 9. Agora você repete para esse lado aqui. Aí você faz agora por baixo de 4 e por cima de 4. É sempre alternado. Aí, agora, por cima de 4 e por baixo de 3. Entendeu? Do outro lado agora. Você viu? O segredo é o seguinte. Você viu que essa parte, esse tento aqui está em cima. Então, no caso agora, vai ser por baixo. Por baixo de 4 e por cima de 4. Agora, por baixo, por cima agora. Por cima de 4 e por baixo de 3. Do outro lado lá agora. Está por cima. Então, vai ser por baixo. Por baixo de 4 e por cima de 4. Agora, por cima de 4 e por baixo de 3. Certo, galera? É simples, é fácil. Eu espero que vocês aprendam. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Olha o resultado da trança. A trança é chata de 16 tentos. Bonita pra caramba. Uma trança muito bacana mesmo. Para você fazer adorno aí nas traias. Certo? Então, se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. E falou! Falou! Tchau!